A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo que você ofereceu para Deus, para assar. O que voltar para você depois do que foi oferecido é para assar. É o que a gente faz nas cerimônias. O que a gente faz? A gente entona um mantra quando a gente oferece comida para a divindade, para Deus. E depois a gente distribui para todo mundo, depois de ter oferecido para Deus. Então é, Deus aceitou e agora Ele está oferecendo para a gente. Então se a gente conseguir desenvolver uma atitude dessa durante a vida inteira... Eu ofereci o que veio, veio de Deus. Mas aí a gente põe o que? A nossa mente. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso deveria ser assim, isso não deveria ser assim. Isso está errado, isso está certo. Então não é mais para assar. É só um desfrute daquilo que você desejava. E com isso o que acontece com as nossas vidas? A gente sofre. Deus, a princípio, sabe o que é melhor para a gente. Então, para assar, dá uma atitude de se alinhar ou de aceitar que tem uma fonte superior. Que é o amor, que é a consciência, que é a inteligência e está me guiando. Deixar um pouco meus gostos e aversões, os meus desejos. As minhas vontades para cada vez mais estar alinhado com vontade divina. Claro, é um treino e não é fácil. Mas tem outro, ainda nessa mesma nomenclatura, para assar, tem um outro conceito. Na Bhagavad Gita fala, para assar da buddhi. Buddhi significa intelecto. Então o que significa intelecto de para assar? E no Yoga Sutra de Patanjali, ele fala uma outra terminologia que ele fala, Tita pra assar. Tita é a mente. E pra assar é... Oferecida para Deus, o abençoado. Então, nesse conceito, o que significaria Tita pra assar? O que significaria uma mente como um pra assar? Uma mente purificada. Uma mente... Conectada com Deus. Ou seja, então, se pra assar é esse conceito, que é algo que está vindo para me abençoar, que é algo que está vindo para me purificar. O que seria... Como seria uma mente... Pra assar? Quais seriam as características de uma mente pra assar? Agitada, com raiva. Uma mente calma, uma mente amorosa, uma mente feliz, uma mente... Organizada, uma mente concentrada, uma mente paciente. Isso é esse conceito. Tita pra assar, danã. E aí a pergunta é... Como está a nossa mente? Está um pra assar? Talvez, às vezes... Mas a gente não quer, às vezes. A gente queria uma mente dessa o tempo inteiro. Todos nós queremos. Tudo que a gente faz é pra isso. Só que como a gente não sabe como alcançar isso, a situação só piora. Então, tita pra assar seria uma mente purificada. Uma mente conectada com Deus ou com as qualidades divinas. Então, o oposto é... É uma mente impura. Uma mente com impurezas. E o que são impurezas mentais? Desejo. Ganância. Essas emoções reguladas. Ego. Isso é uma... São impurezas da mente. Medo. Ansiedade. Tudo isso é impureza. Então, tita pra assar, nesse caso, tita pra assar, danã. É você ter uma mente feliz o tempo inteiro. Uma mente equilibrada o tempo inteiro. Mas... Com as impurezas da mente, é possível ter isso? Você consegue ser feliz enquanto você está ansioso? Não dá. Você consegue ser feliz ou ter paz quando você está com medo? Não dá. Você consegue ter serenidade quando você está com raiva? Não dá. Então, enquanto tiver impureza, a nossa mente não pode ser pra assada. A nossa mente não pode ser equilibrada. Então, o sábio Patanjali... A maioria dos mestres, esse é um dos versos mais lindos do Yoga Sutra. Ele descreve de uma maneira muito prática como trabalhar e como reverter esse processo e realmente adquirir uma mente tita pra assada. Uma mente divina. Uma mente que vai refletir o divino. Por que as pessoas são tão ávidas pra comer algo quando se fala pra assada? Quando a pessoa realmente compreende esse conceito, não é porque ela fala, isso é doce, isso é salgado, isso é amargo, isso é azeve. É de Deus. Então, isso vai me purificar. Na igreja, por exemplo. Hóstia é o quê? É um pedacinho de pão. É uma bolachinha. Mas depois que passa pelo processo de abençoar, de oferecer pra Deus por todo aquele ritual, se torna o quê? Pra assada. Porque é de Deus. É a presença de Deus, não é? Se você der pra uma pessoa uma bolachinha daquela na rua e falar, ó, toma, pra você matar a sua fome, ela fala, ó, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Mas se ela tá numa missa e ela recebe aquilo, qual vai ser a atitude dela? Diferente. Então, a gente tá buscando esse título da praçada, esse estado de conexão com Deus, esse refletir as qualidades divinas através do nosso instrumento chamado mente. E como fazer isso? Mas esses mestres também descrevem as impurezas que a gente tem na mente. Antes de ele falar como se libertar e como alcançar esse título da praçada, ele fala quais são as impurezas que nós temos na nossa... Quais são as impurezas mentais que todos têm? Eu falo o nome e vocês repetem. A primeira impureza mental nossa, raga, raga significa... Apego Possessividade Gostar muito de uma coisa Isso é ruim? Bom, já que tá falando, chamou de impureza, que adianta perguntar agora. Por que apego é ruim? Por que possessividade é ruim? Por que possessividade é ruim? Por que muitos desejos na sua cabeça é considerado nocivo? Pensem... Pensem... Caga... Não... A primeira impureza é isso. Apego. Por que a gente se apega às coisas? Porque a gente considera que aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquela ideia, ou aquele desejo vai me trazer felicidade. Mas não é verdade. Então, por isso que é impureza, você considerar que aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele momento, ou aquele lugar vai te fazer feliz, mas não faz. E aí você gera, você cria uma relação emocional e de expectativa e em algum momento isso vai por água abaixo. O segundo é irsa. E o que é irsa? Inveja. Inveja ou ciúme? Todo mundo tem isso? Cuidado pra responder, porque tá online agora. Todo mundo tem. Em maior ou menor grau, de algum jeito. E isso é uma impureza também. Por que você vai ter inveja? O Guruji fala que de todas as impurezas, a inveja é a coisa mais sem noção que tem. Você tem apego porque você gostou muito. Tudo bem. Mas... Alguém te fez algo, você ficou nervoso, irritado. Ok, não é bom, mas ok. Mas inveja? A pessoa tem prosperidade ou algo, você se sente incomodado, você se sente mal. Você tem qualidade, você tem habilidade, você tem tudo pra fazer. E fica olhando pros outros e ainda se remoendo. Ele fala que essa é a coisa que menos tem nexo. Inveja ou ciúme? Inveja é o de que você não tem. E ciúme é... Do que você pensa que tem. Mas está em risco. Alguém pode levar, alguém pode pegar. Isso é meu, essa pessoa é minha. Então, irsa é o segundo. Esse terceiro chama para apacara. E esse significa... A sua mente constantemente pensando mal de alguém ou de algo. Ou desejando fazer mal pra alguém. Vingança, ressentimento, nutrir coisas negativas referente a alguma pessoa ou algo. Essa é a terceira impureza. A suia é a quarta impureza. E ela significa intolerância. Ou... A grande capacidade de perceber negativo onde não tem. Dá pra fazer isso ou não? Você vê uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que faz o bem. E aí vem alguém e te fala... Essa pessoa é realmente muito boa. Você fala... Não, não. Eu já vi ela fazendo isso uma outra vez. Ela falou isso um dia. Ela fez isso. Ou seja, a pessoa tem um monte de qualidade e a gente tem a capacidade de buscar pelo e novo e arrumar alguma coisa e falar... Não, isso ela é ruim. Intolerância. Essa é a quarta qualidade. A quinta qualidade... Qualidade. Copa. E copa é raiva ou ódio. E também, maior ou menor grau, todos nós. Temos nossos dias de fúria, momentos de fúria. Pode ser um pouco mais sutil. Pode ser só interno. Mas esse negócio está lá. E o último é chamado de amarcha. E o que é amarcha? É a incapacidade de digerir maus tratos. Maus tratos, assim... Ofensa, palavras duras, alguém mal educado, alguém apontou o dedo na sua cara, alguém te maltratou, alguém te desrespeitou. Se desestruturar por causa disso. Ou uma bronca. Independente se está certo, se não está certo. Mas essa incapacidade, nessa perspectiva, é uma sensibilidade, mas é uma sensibilidade negativa. Fragilizada, ele fica acabado. Às vezes os gurus são muito duros. Por necessidade de correção. Mas aí tem algumas pessoas que não conseguem digerir. E chora, hein? Uma vez o gurus foi dar uma bronca em uma pessoa. Ela fez alguma coisa. Era uma... Uma residente de um amarcha. E ela começou a chorar, chorar, chorar. Falou, uma palavra venha dessa, desse jeito. Seja mais forte. Então... Essa incapacidade de digerir... Alguns momentos um pouco mais difíceis, um pouco mais duros. Por palavras. Então... Ele dividiu em seis impurezas. E essas impurezas têm que ser eliminadas para a gente ter uma mente divina. Uma mente conectada com Deus. Uma mente refletindo as qualidades divinas. Que aqui, sabe o Patanjo, a gente chamou de Tita, para a Saada, não. E como fazer isso? Ele dá uma maneira... É muito prática. E aplicável. Ele fala que a gente tem que cultivar quatro qualidades. No nosso viver. Referente a quatro situações. Quatro e quatro. A gente tem que desenvolver quatro qualidades referentes a quatro situações, momentos ou tipo de pensamentos ou circunstâncias nas nossas vidas. Eu leio e vocês repetem, por favor. Maitri... Maitri... Karuna... Karuna... Mudita... Mudita... Upeksha... Upeksha... Sukha... Sura... Dukha... Dukha... Punya... Punya... Apunya... Apunya... Vishayanam... Vishayam... Bhavanathanas... Bhavanathanas... Chitta Prasadhanam... Chitta Prasadhanam... Então, o que ele está falando aqui? A purificação da sua mente... A transformação das impurezas para uma mente brilhante, para uma mente divina... É possível através de quatro coisas. A primeira qualidade, ou a primeira atitude que você tem que cultivar é... Maitri. E o que é Maitri? Amizade. Você fala, isso eu estou cheio. Mas a minha mente está impura ainda... O negócio é com quem? A segunda... Qualidade... Que você tem que desenvolver é... Karuna... Karuna é... Compaixão... A terceira qualidade é... Mudita... Mudita... Mudita significa... Complacência... Ou... Apoio... Estimular... E a última qualidade que você tem que desenvolver é... Indiferença... Ok... Indiferença... Vai purificar a minha mente... Essas quatro qualidades... Essas quatro qualidades... Tem que estar relacionadas... Com quatro estados... Com quatro circunstâncias... Ou quatro situações... Que a gente leu também... A primeira delas é... Sukha... Sukha significa... Felicidade... A segunda é o oposto... Dukha... Sofrimento... Tristeza... Dor... A terceira é... Punha... E o que significa punha... Significa... Atos meritoriosos... Algo que foi... Bem feito... Algo que foi... Bonito... Algo que foi... De valor... E o último é... O oposto... A punha... Alguma ação que não foi boa... Que não foi correta... Que não foi positiva... E que isso tem a ver... Com essas quatro qualidades... Que a gente tem que desenvolver... O Patanjali falou... Que elas se correlacionam... Então... Como eu deveria viver... Para... Purificar... E transformar... Completamente... A minha mente... Em Tita Prasada... Maitri... Que é a primeira... Tem que estar associada com... Qual era a primeira... Das situações... Felicidade... Sukha... Maitri... Amizade com... Você tem que fazer amizade com o que? Com felicidade... Depois a gente vai tentar entender... O que significa isso... A segunda é... Karuna... Karuna é... Compaixão... Com... Dukha... Que é... Tristeza... Sofrimento... Miséria... Compaixão... A terceira é... Mudita... Complacência... Apoio... A... Punha... Ações meritoriosas... Coisas que foram bem feitas... Coisas valiosas... Atitudes... Positivas... Você tem que apoiar... E o último é... O Peqsha... O Peqsha é... Indiferença... Indiferença com o que? Com a Punha... Vícios... Negatividades... Ações... Não tão... Honrosas... Então... Vamos para o primeiro... Para a primeira dupla... Maitri... Com... Sukha... O que significa fazer amizade com felicidade? Contentamento... 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 Isso pode ser referente a... Por exemplo... Um objeto... Então... Esse local... Isso me traz uma sensação de bem-estar... Me traz essa... Felicidade... Me agrada... Estimula... Conecta com isso... Ou... Você vai num ambiente... Ou... Tem pessoas que te fazem bem... Se conecta mais... Isso é... Satsanga... Boas companhias... Estimula... Então... Maitri... Faça amizade... Com aquilo que te faz bem... Com aquilo que te faz feliz... E isso vale... Porque ele fala que também são... Esses quatro... Dessa segunda coluna... São quatro tipos de pensamento... Todo ser humano tem esses quatro tipos de pensamento... Sukha... Dukha... Funha... Ou você tem pensamento... De felicidade... Ou de tristeza... Ou pensamentos que são... Dignos... Positivos... Que te elevam a pensamentos... Negativos... Então... Significa... Maitri... Com... Sukha... É... Amizade... Com... Felicidade... Você tem que fazer amizade... Com pensamentos seus... Que são positivos... Que são... Valiosos... Que vão te fazer feliz... Amorosos... Que são inspiradores... E o que significa... Não aceitar... Quando vem algum pensamento... Você tem que prestar atenção... Esse pensamento... Está entrando na minha cabeça... Ele... É um pensamento... Que está me fazendo feliz... Está me fazendo... Inspirado... Está me fazendo... Enérgico... Motivado... Sorrir... Ou é um pensamento... Está me colocando... Para baixo... Então... Com que tipo de pensamento... Normalmente... A gente está fazendo amizade... Um pensamento de raiva... Você vira raiva... Um pensamento de medo... Você vira o medo... Então... O que sabe... O Patanjali está falando aqui... Vocês têm que fazer amizade... Com... Pensamentos positivos... Pensamentos que vão te trazer alegria... Mas também... Por causa daquela impureza... A gente... Gera apego... E desejo... Então... A gente tem que saber compreender... Esse pensamento... Vai me trazer felicidade... Ou não... Amizade... E... Alegria... Certo? E o que significa isso também... Amizade com alegria? Que você tem que ficar feliz... Com a felicidade dos outros... E por que é difícil? Porque tem aquela impureza... Que chama a irsa de inveja... A pessoa está feliz... Teve sucesso... Você deveria fazer amizade... Com a felicidade... Só que a pessoa fica com dor de cotovelo... Ou a pessoa fala... Deve ter roubado... Ou deve ter alguma coisa... E aí... Por isso que a gente sofre... Então... E gradualmente... O que você tem que fazer? O que significa desenvolver... Essa... Essa qualidade de amizade com... Felicidade? Gradualmente desenvolver a atitude... De que... Todos são meus amigos... Não existe inimigo... Ah... Mas ele me tratou mal... Aí é o problema dele não... Se eu... A minha atitude... Porque eu quero purificar a minha mente... É... Cada vez mais... Estimular isso... Dá para entender? E gradualmente... Qual é a atitude mais elevada... Dessa primeira dupla? Todos... São a presença de Deus... E aí... Eu vou fazer amizade? Se eu fizer amizade com essa atitude... Todos são a presença de Deus... Eu não estou fazendo amizade com a felicidade? Apesar dela se comportar desse jeito... Apesar de falar isso... Apesar desse momento ser... É a presença de Deus... Então... Cada vez mais... Eu me estabeleço na felicidade... Então... Maitre com Suka... Isso está claro? Isso tem que ser prático no dia a dia... Você tem que observar... Eu sei que aquele ambiente não é condizente para a minha vida... E eu vou... Eu sei que essa comida... Não é boa para mim... Mas naquele momento... Minha língua está pedindo... Aí eu como... E o que acontece depois? Você vai lá... Pesa na balança... Faça mal... Faça mal... Aí você vai lá... Faz exame de sangue... Diabetes... Colesterol alto... Isso é Suka? Não... Isso é Duca... Sofrimento... Amizade com as suas palavras também... O que está saindo da sua boca? Suas palavras estão causando Suka ou Duca? Em você e nos outros... Em você e nos outros... Faça amizade com a felicidade... Ou faça amizade com aquilo que te faz feliz... A segunda dupla é... Karuna... Compaixão com... Compaixão com... Duca... Dor... Sofrimento... E o que significa? Quando você vê alguém sofrendo... Qual deveria ser realmente uma atitude de uma pessoa espiritual? Ou de alguém que é chamado ser humano? Compaixão... E o que é compaixão? As pessoas muitas vezes compõem compaixão com sofrer junto com a pessoa... Compaixão é... É sentir a dor daquela pessoa... Sentir a dor... Mas junto com esse sentir a dor... Significa... Ter um desejo de mudar... De ajudar... E junto com esse desejo... Agir... Se a pessoa passar na rua e falar... Ah, coitado... Aí passou e já esqueceu... Isso não é compaixão... Ou é um princípio de compaixão... Mas... Compaixão então é... Sentir a dor... Mas transformar esse sentimento de dor em desejo de ajudar... E em ação... Porque se você sente a dor... E você se torna aquela dor... Você não tem como ajudar... Tem uma pessoa chorando porque ela perdeu alguém... Ou porque ela está sofrendo com alguma outra coisa... Se você vai lá... E quando ela fala isso com você... Você começa a sofrer... Que tipo de ajuda você consegue dar... Isso não é compaixão... Isso é te afundar também... Então... Compaixão... Com relação ao sofrimento... Então... Uma pessoa... Que ela realmente tem compaixão... Ela é forte... Porque aí... Senão não vai ser Karuna com Duca... Vai ser Duca com Duca... Os dois sofrendo... Compaixão... O Guruji fala... Nunca... Jamais na sua vida... Tenha uma atitude de que vê alguém sofrendo e falar... É karma dela... Ela tem que passar por isso... E tudo que vier para você de desafio na sua vida... Você deve falar... Isso é meu karma... Mas quando você vê alguém sofrendo... Você nunca deve falar... Ou pensar uma coisa dessa... Como um meio... De não ajudar... Ah... É assim mesmo... Compaixão... Como está isso em nós... Como está o nosso coração... Então é interessante... Porque se você misturar essa sequência... A nossa vida vira um caos... A maioria das pessoas... Quando vê alguém sofrendo... Usa a última... O peixe... A indiferença... Você vê alguém... Passando fome... Alguém passando frio... Alguém sofrendo... Não sou eu... De uma certa razão... De uma certa maneira... É assim... Então... Se a gente misturar... Fizer uma mistura... Ou confundir... Essa conexão... A nossa vida... Sofre... E se torna... Cada vez mais impura... Compaixão... E o que significa... Dentro de nós... Então... Compaixão externa... Mas o que significa... Essa dupla... Por exemplo... Quando você tiver... Um pensamento... De dor ou sofrimento... O que significa... Usar a karuna... Para um próprio pensamento... Seu de dor ou sofrimento... Significa que você não deve... Alimentá-lo... Mas significa... Que você deve... Ok... Vou transformar... Isso é para oferecer para Deus... Não se afundar com Ele... Ou... Não ser indiferente com Ele... Ou não ser complacente com Ele... Mas com paixão... Não com o seu pensamento... Mas com a situação em si... Interna... Ok... Eu entendo que... Dor e sofrimento... Mas eu não vou alimentar isso... Eu não vou fazer amizade com... Dukká... Porque tem muitas pessoas... Que amam... Esse estado de sofrimento... Você vê a pessoa... Você fala para ela... Bom dia... Tudo bem... Você até se arrepende... Porque ela... Não... É isso... É aquilo... Então... Às vezes... É um ato... Até de receber apoio dos outros... É se basear em sofrimento... É criar um sofrimento... É alimentar um sofrimento... Uma dor... Para receber de repente... Atenção dos outros... Para receber algum tipo de consolo... Mas esse não é o caminho... Porque se você se acostuma a viver em sofrimento... Como sua mente vai estar em tita praçada... É impureza... Então... Compaixão... Não alimenta... Momentos de tristeza... De dor em você... Ok... Isso veio... Eu aprendi com isso... Mas eu vou tirar isso de mim... Eu vou me libertar disso... Compaixão... Vontade de ajudar... Significa isso... Eu vou transformar... Qual é a terceira dupla... Compaixão... A complacência... Que é... Mudita... Com... Com... Com punha... Que é punha... Atos virtuosos... Meritoriosos... Então... Externamente... Qual deve ser... A sua atitude... Quando você vê alguém que fez algo de bom... Valorizar... Elogiar... Reconhecer... Agradecer... Isso também é expansão do coração... Desenvolver na sua vida... O ato de... Realmente reconhecer... As coisas boas que as pessoas têm feito... Isso tem... Porque se a gente não desenvolve isso... Qual é o oposto disso? A gente vira... Um... Profissional... De ver defeito nos outros... Todos os seres humanos... Ou tudo que existe nessa criação... Tem os dois lados... O bom... E o ruim... Naturalmente... Uma mente que... Que não é treinada... Para onde ela vai? Miserável... Vai para o ruim... Então se você não se esforça... Você olha para alguém... E você... Já sabe todos os poderes daquela pessoa... Os defeitos e tudo... E é uma dureza para achar o bom naquela pessoa... Então essa terceira dupla é... Você tem que fazer um esforço para começar... Primeiro... Perceber o mérito... As virtudes nas pessoas... Começar a treinar a sua mente... Para perceber que... Apesar de ela fazer... Coisas negativas... Apesar de não ser... 100% positiva... Ainda assim... Alguma coisa de bom... Alguma coisa de positiva... E valorizar isso... Os mestres falam que... Para você corrigir uma pessoa... Você pode fazer por dois caminhos... Ou você pode ficar marretando e apontando... Está errado... Está errado... Está errado... Está errado... Ou... Mostrar... Isso é certo... Segue por esse caminho... Isso é bom... Faça isso... Então... Para onde normalmente a minha mente vai? Para o negativo ou para o positivo? A minha mente é uma mente abelha... Ou uma mente mosca? A abelha vai na flor... Vai no néctar... Vai no fragrante... Vai no limpo e no puro... E a mosca? No lixo... Na sujeira... No podre... E elas adoram... A maioria das pessoas adoram ouvir o mal dos outros... Você não sabe o que aquela pessoa fez... Começa logo... As pessoas têm prazer disso... Então isso é uma mente mosca... Eu quero podre... Então a gente tem que treinar a nossa mente para isso... Complacência... Apoiar... Aquilo que é... Positivo... Virtuoso... Meritoso... Meritoso... Dá para entender? E é um treino... Não é fácil... Mas... Se você apoiar... Se você... Aplicar... Mudita... O que é... Apunha... O que não é meritoso... O que não é virtuoso... Ou se você aplica... Complacência... Quando... Sua mente está no estado de sofrimento ou de dor... O que vai fazer? Vai só aumentar... Então é por isso que essas duplas têm que ser mantidas sempre... Desse jeito... Qual é a última dupla? O peksha... Significa... Indiferença... Pra... Apunha... E é... Apunha... Às vezes as pessoas... Traduzem como pecado... Mas não necessariamente... É muito pesado essa palavra... Mas... Alguma coisa que não foi correta... Nas nossas vidas... Nas vidas dos outros... E o que significa essa indiferença? O que significa a indiferença contra ele... Com relação a isso? Não se identificar... Não se identificar... Ou... Não conectar somente tanto com essa perspectiva negativa... Ou... Não querer crucificar o mundo ou as pessoas por causa de um erro ou de alguma coisa... Ok... Foi errado... Tropeçou... Mas... Sacode a poeira aí... Mas se isso fica na sua cabeça... O que acontece? Você se torna... E se apunha... Quanto mais você focar a sua mente... Aquela pessoa fez isso... Aquela pessoa fez isso... Aquela pessoa errou... Ou você mesmo... Muitas pessoas também fazem isso consigo mesmo... Você pega um chicote e fica o tempo inteiro... Eu sou ruim... Eu fiz isso... Eu fiz isso... Eu fiz isso... Não é ser complacente... Mas também... Se você virar... Esse juiz... Carrasco... Como você vai dar chance para alguém melhorar? Ou como você vai dar chance para você melhorar? Então a indiferença significa... Odeie o pecado, mas não odeie o pecador... O que significa isso? Ok... Foi um erro... Não foi bom... Mas a pessoa tem a característica... Qualidade divina... E pode mudar e melhorar... Eu também... Eu sei... Para mim isso está claro... Foi errado... Eu não concordo com essa minha atitude... Ou com essa minha palavra... Mas eu vou melhorar? Ok... Indiferença nessa perspectiva... Não é fazer vista grossa... E fingir que está tudo bem... Mas não fica grudado nisso... Uma vez... Tinha um monge... Ele vivia numa floresta... E do outro lado do rio... Nessa floresta... Vivia... Uma prostituta... E aí... Ele ficava meditando... E ela ficava recebendo clientes... E ele ficava indignado... E aí na meditação ele ficava pensando... Não é possível uma pessoa desse jeito... Tão impura... E ele teve uma ideia... Sabe o que ele começou a fazer? Ao invés de meditar... Ele ficava... Observando... E aí... Cada um que chegava lá... Ele põe uma pedra do lado dele... E aí... Um dia ele não aguentou mais... Ou ele não conseguia mais pôr pedra... Talvez... E aí ele já estava... Não aguentava mais... As injúrias estavam na cabeça dele... Era um outragem para ele... E aí ele foi lá... Atravessou o rio... Entre um intervalo de um cliente e outro... E aí ele falou... Uma cara indignada... Você tem noção do que você está fazendo? Ela ficou envergonhada... Você tem noção do... Do karma... De tudo que você fez? Olha... Dá uma olhada ali... Você está vendo aquele muro de pedra? Ela falou... Foi durante esse período... Cada cliente que você recebeu... Cada pessoa que veio aí... Para você desvirtuar aquela pessoa e fazer mal... Eu pus uma pedra... Você tem ideia do seu... Karma... Do seu... Do seu... Futuro? E ela ficou extremamente arrependida... E chorou... Nossa... Você tem razão... Me perdoa... Eu vou mudar minha vida... E ela mudou a vida... E ele... Ficou todo orgulhoso... Provei para ela... Depois de um tempo... E foi muito próximo... No mesmo tempo... O monge morreu... E ela também morreu... Ele foi para o... Inferno... E ela foi para o céu... Aí ele ficou indignado... Ele entrou com uma ação na justiça divina... Ela falou... Ela fez isso... Olha aquele muro... Sem parar... E aí Deus... O anjo lá... Falou... É verdade... Mas assim que ela tomou consciência daquilo que aconteceu... Ela mudou a vida dela por completo... Começou a orar e meditar... Coisa que você deveria estar fazendo... Mas você é um monge... Ou... Chamado monge... Que você ficou fazendo a maior parte do seu tempo... Depois você percebeu ela... Julgando ela... Pensando nela... Pensando nos pecados... Pensando naquelas pessoas... Pensando em karma... Está no lugar certo... Pede para ela te abençoar agora... Mas por quê? Olha a cabeça... Ao invés de meditar e pensar em Deus... Que era a obrigação e a responsabilidade dele... Para onde foi? Essa história não é só... Uma história... Mas é a maioria das vezes... A gente está... Ao invés de você pensar em mudar e melhorar... Ou perceber os seus erros e corrigir... A gente está fuzilando os outros... Atacando os outros... Então essa é a quarta dupla... Indiferença com relação a... Apunha... Coisas que não são boas... Especialmente quando não tem a ver com você... Ah... Eu preciso ajudar aquela pessoa... Senhor Salvador... A salvadora da pátria... Quem está mandando... Aquela pessoa não pediu nenhuma opinião sua... Se você tem amizade... Se você tem liberdade... Ou se você é pai... Mãe... Ou professor... Ou algo... Um guru... Você tem a obrigação... Mas ainda assim... Não é para ficar... Trazendo sujeira para a sua... Qual é o seu intuito... De ir lá e querer corrigir ou mudar... É por amor... É para crescer... Ou você só está querendo... Rebaixar alguém... Ou fazer mal... Então... Se você pode fazer algo... Faça... Deve... Mas se você não pode... Se isso não tem a ver com você... Aí sim é indiferença... De alguma maneira... A gente sempre tem o que fazer... Se não for... Fisicamente... É verbalmente... Se não for verbalmente... É mentalmente orando... Ou discordando... Mas o importante é... Não traga ele para dentro de você... Esse é o... Especialmente essa... Quarta dupla... Isso está claro... Na meditação a gente deve fazer isso ou não? Na meditação veio... Um pensamento bom... Você tem que fazer amizade com ele ou não? Sim? Na meditação... Veio um pensamento ruim... Ou alguém que está sofrendo... Você tem que sentir compaixão na meditação ou não? Nossa... Como vocês são frios? Não... Na meditação... Você tem que apoiar algum pensamento... Você pensa em alguma coisa boa... Nossa... Eu fiz essa boa ação... Você tem que ficar alimentando aquilo? Não... Na meditação... Qualquer um desses quatro tipos de pensamento são... Maus... Então... São dois momentos que a gente tem que viver... Fecha os seus olhos... E purifica a sua mente... Através das técnicas... Através do que a gente aprendeu... Não permite pensamento entrar... E se eles entrarem... Não se conecta... Não é compaixão... Não é... Nada... Deixa eles irem embora... Não tenta nem classificar os seus pensamentos... Se eles são bons... Se eles são ruins... Zero... Não se identifica com seus pensamentos na meditação... A purificação é diferente aqui... A purificação é muito mais profunda... Essa purificação vai te ajudar... A eliminar essas impurezas... Mas aí quando você abrir os olhos... Não precisa falar... Pronto... Já meditei... Já paguei minha promessa... Agora não preciso mais fazer nada... Não... Vive com inteligência... E aí vive... Um esforço sincero... Para desenvolver essas quatro qualidades... Com relação a esses quatro momentos... Que a gente passa... Ou quatro tipos de pensamentos... Ou quatro... Situações que a gente se depara com as pessoas... Parece simples... Mas se você não faz esforço... Ou somente embaralha todas essas colunas... E a nossa vida vira um caos... Então... É saber como aplicar... A sua energia... A sua força... A sua vontade... De uma maneira correta... De uma maneira... Eficiente... Para te levar para a meta... E a meta é... Até que a minha mente reflita o divino... Nas minhas palavras... Nos meus pensamentos... Nas minhas ações... Nos meus sentimentos... Enquanto tiver essas seis impurezas... Isso não dá... Então a gente está trabalhando para reduzi-las... De olhos fechados... Pratica... Faz sua meditação com amor... Com sinceridade... Com entrega... E de olhos abertos... Vive dessa maneira... Tente estabelecer essa relação... Entre esses pares... E a promessa deles... Esse é o caminho... Certo... Alguém tem alguma pergunta? Como... Como... É assim que a gente consegue... Identificar... É... Essas formas... Assim... Porque se a mente... Se a mente ainda não está nesse nível... Tão... Elevado... Né... Mesmo... Vivendo assim... Mais um... No modo mais sátilico... Né... A gente ainda... Tem o ego... Tem orgulho... Tem tudo isso... Então assim... Como que eu posso... De repente... Afirmar... Uma coisa que aconteceu comigo mesmo... Uma amiga minha... Chegou pra mim e falou... Nossa... Ficou diferente comigo... Está com raiva de mim... E na verdade... Não era nada... Eu estava com problema... Outro trabalho... Então assim... Ah... Não... Você está diferente... Eu fiquei com raiva de você também... Então... Tipo assim... Como que a gente identifica realmente... Se isso está acontecendo ou não... A mesma coisa da inveja... Como que eu posso afirmar... Ah... O seu homem está com inveja de mim... Está aqui... Não é o seu homem... Sei lá... Como um ego dele... Tipo... Falando que eu estou com inveja... Sempre que eu não estou... E às vezes eu estou com outro problema... Ou com qualquer outra... Entendeu... E assim... Se a mente... A nossa mente ainda não está nesse nível... Como que a gente identifica isso? Como eu consigo identificar? Então... A identificação... Primeiro... A identificação das impurezas... Tem que ser somente para nós... Então... Essas seis impurezas... A gente não deveria tentar detectar nos outros... Então... Eu vou prestar atenção em mim mesmo... Se eu estou com apego... Se eu estou com inveja... Se eu estou com intolerância... Se eu estou com... Essa sensibilidade negativa... Ou se eu só estou com ódio... E... Como eu vou identificar também... Se... Eu estou fazendo amizade com alegria... Ou com apego... Como eu vou identificar se... Cada um tem seu nível... Então... Dentro do nível... Cada um de nós está... E é um nível imperfeito... Nossas mentes ainda são imperfeitas... Mas dentro do nível de compreensão... Que você tem agora... Do que te faz bem... Assim... Do que te faz feliz... A gente já tem... Em algum nível... A gente já tem uma ideia... Isso aqui... A minha mente está falando que me faz feliz... Mas isso aqui é apego e desejo... Não vai... Na verdade não vai me fazer feliz... A gente já tem alguma noção... Então se sua mente falar assim... Vai lá e fuma 10 cigarros... Porque você vai ser feliz... Porque você está... Você já vai saber isso... Não vai me fazer feliz... Isso aí... É fraga... É apego... Então... Dentro da noção que a gente tem agora... Se a gente se esforçar... A gente começa a melhorar... A gente começa a evoluir... A gente tem que aceitar nesse grau... A gente não pode pensar que vai ser perfeito... Essas relações... Mas... Onde a gente está agora... No nosso grau de consciência... Já é possível atuar de alguma maneira... A gente vai errar... Vai... Mas aí quando errar... Traz consciência... Fala... Aquele momento de indiferença... Não era... Eu não deveria ter aplicado a indiferença... Para aquele momento... Naquele momento eu era com paixão... Então... Junto com a nossa tentativa sincera... De crescer e melhorar... Tem que vir uma autoanálise... Como foi... Essas minhas parcerias... Hoje... Eu fiz essa dupla certa... Ou inverti os papéis... Amanhã eu vou melhorar... Como foram essas seis negatividades... Dentro de mim hoje... Tenho que melhorar... Então... É uma... Autoanálise... E essa autoanálise... Junto com oração e meditação... Vão fazendo a gente ficar cada vez mais... Afiado... E cada vez mais perfeito... Em juntar essas duplas... Mesmo percebendo que elas não estão ainda... Exatamente alinhadas... Mas... É o esforço sincero... Que vai fazer a gente crescer... Não se põe... Para baixo... Não se culpam... Não... Não se julga muito... Quando perceber que ainda não está perfeito... Porque qual é a perspectiva de um viver consciente? É também trazer... A percepção de que a gente está imperfeito... A tentativa de melhorar... A tentativa de... Trazer a sua mente mais pura... Vai trazer o que no começo? Uma clareza de que... A sua mente está impura... Faz parte do processo... Faz parte perceber... Nossa... Essas palavras... Antes não significavam nada para mim... Mas agora eu percebo... Elas são horríveis... Eu não quero mais isso na minha vida... Olha essa minha atitude... Olha isso... Dentro de mim... Então o próprio crescimento espiritual... Também vai trazer isso... E faz parte... O Guruji falou... Sabe quando uma pessoa realmente está crescendo espiritualmente? Quando ela começa a perceber que ela não sabe nada... Quanto mais você crescer espiritualmente... Mais você vai perceber que você não sabe nada... E que você tem muito para melhorar... Então esse é o negócio nosso... Tenta com sinceridade... Oferece para Deus o seu esforço... E põe em prática... Você vai tropeçar... Você vai perceber que tem as coisas para mudar e melhorar... E isso vai ajudar a crescer... Até a gente chegar nesse estado de perfeição... Certo? Tenta entender... Vamos fechar os olhos, por favor... Observa a sua respiração... Os mestres dizem que nossa mente... Pode ser o nosso... Melhor amigo... E companheiro... Ou nosso pior inimigo... Depende de como a gente cuida dela... Se a gente não se esforça para eliminar essas seis impurezas... Certamente a gente está convivendo com um inimigo... Mortal... Perigoso... Venenoso... Mas essa mesma mente... Pode se transformar num instrumento mais poderoso... Para sua libertação completa... O que você quer para a sua vida? Tita Prasada... Uma mente pura... Divina... Uma mente pacífica... Feliz... Amorosa... E expandida... O Tita Mala... Uma mente cheia de impurezas... Cheia de desejos... Cheia de medo... Cheia de... Raiva... Ninguém gosta de viver dessa maneira... Será que nós não somos... Extremamente afortunados... De receber... Um caminho para esse processo... Um meio para a gente alcançar... Esse estado de mente divina... Não se preocupa com o nível que você se encontra agora... Não se preocupa com o seu estado mental... O mais importante é a sua atitude e vontade de mudar... Os mestres... Se alegram com isso... Nós somos crianças com imperfeições... Mas a gente tem que seguir... Desenvolve mais... Amizade... Com a felicidade... Com ambientes... Com pensamentos... Elevados... Traz mais compaixão no seu coração... Abre mais seus olhos... E olhe mais... Ao seu redor... Você vai perceber... Muitas oportunidades de ajudar... Começa a fazer um esforço... Para perceber qualidades positivas no mundo... Apesar do caos... Apesar da negatividade... Apesar de toda a confusão que a gente percebe... O bem ainda existe... O bom ainda existe... O Dharma ainda existe... Por que não... Se conectar com isso... Ao invés de trazer negatividade para nossas vidas... Tem a capacidade... De relevar... Os erros dos outros... Tem a capacidade de lembrar... Que você também erra... Todos merecem sempre uma chance... Uma chance... Quem somos nós... Para julgar... Se Deus está dando uma respiração em você... Ou em qualquer pessoa... Será que isso não é uma chance? E se Deus está relevando... Os nossos erros... Será que nós não podemos tentar viver dessa maneira? Que a gente possa usar... Cada instante das nossas vidas... Não importa se é no trabalho... Na família... Num ashram... Para mudar... Para crescer... Para expandir... Porque cada momento só serve para isso... Cada palavra sua... Cada ação sua... Cada pensamento seu... Deveria servir para purificar... Para te fazer crescer... E não para aumentar as impurezas... Orando para Deus... Orando para os mestres... Para que nos abençoe... Com mais inteligência ao viver... Com mais determinação... Para fechar os olhos... Meditar e transformar... E depois abrir os olhos... E viver de uma maneira divina... O mundo pode mudar... O mundo pode ser muito melhor... E isso começa a partir de nós mesmos... Agradecendo a todos... Pela presença... Pela contribuição... Pela inspiração... E tentando perceber... Essa presença divina em todos... Eu me curvo... A todos vocês... Obrigado... Obrigado... Boa semana... Obrigado... Dei concurso... Um... Tu... Dai... que surround you... Bem você... Deus... Tá...